Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo nós vamos aprender sobre adjetivos de comparação e como a gente utiliza eles para falar de produtos, né pessoal? Então, para a gente trabalhar mais sobre esse assunto, pessoal, acesse a plataforma Inglês Paraná com seu login, arroba escola e sua senha, né pessoal? Lembrando que o link está aqui disponível para você. Você também pode, se você achar mais fácil dessa maneira, digitar no buscador da sua preferência, Inglês Paraná e buscar pelo resultado Inglês Paraná Escola Digital Professor. Uma vez clicando nesse resultado, nesse link, você segue as orientações dentro do site para fazer o acesso à plataforma. Se você não tem acesso à plataforma, por qualquer motivo não tem problema, a gente segue aprendendo junto por aqui, tá? Então pessoal, estamos trabalhando aqui no nosso curso de Inglês Geral, nível 3 iniciante, unidade 5 sobre dinheiro e compra e vamos trabalhar aqui na lição 1, escolhendo um produto, a etapa 2 de gramática sobre adjetivos de comparação, né pessoal? As palavras adjetivas, né, que dão características às coisas, mas usadas aí para comparar as coisas, tá ok, pessoal? Então falando sobre os adjetivos de comparação, né pessoal? Existem duas regras principais em língua inglesa, né, para a gente transformar um adjetivo comum num adjetivo de comparação. Então você tem os adjetivos curtos, né pessoal, que são aqueles adjetivos que tem de uma a duas sílabas no máximo, como por exemplo, a palavra fast, que significa rápido. Se eu quero falar que alguma coisa é mais rápida, por exemplo, Ah, the rabbit is faster than the turtle, né, então, ah, o coelho é mais rápido que a tartaruga. Para falar mais rápido que, eu tenho que adicionar o sufixo er e a palavra than, né pessoal? Então faster than. Isso porque o adjetivo é um adjetivo curto, né, é assim que ocorre. Se o adjetivo foi o que é considerado um adjetivo longo, ou seja, aquele que tem de duas, três ou mais sílabas em língua inglesa, lembrando que a sílaba sempre depende da articulação da palavra, né pessoal? Tem uma palavra como, por exemplo, powerful. Quantas vezes eu abro a boca para dizer powerful? Três. Logo, é considerado um long adjective. Então, se eu quero falar, por exemplo, laptop computer is more powerful than a desktop computer, né, então, um computador portátil é mais poderoso que um computador de mesa. Bom, claro que depende da configuração, não estou dizendo que isso é uma verdade, né pessoal? Mas nessa frase comparativa, eu utilizo a regra do more, o adjetivo, e than, porque powerful é um adjetivo longo. Então, a gente tem essas duas regras, como dito aqui, né pessoal? Quando duas pessoas ou coisas são comparadas, o adjetivo se torna um comparativo e é seguido pela palavra than, né? Para adjetivos com uma sílaba, como foi explicado, né pessoal? Adicionamos er, né? E para adjetivos com duas sílabas ou mais, usamos a palavra more mais o adjetivo e o than. Há também o adjetivo de inferioridade, né pessoal? A comparação de inferioridade, onde eu uso a palavra less, né? Por exemplo, vou falar de... Ah, this car is less reliable than mine. Esse carro é menos confiável que o meu, né? Então, eu posso usar também a palavra less ao invés de more para fazer aí, então, uma adjetivação de inferioridade. Tá ok? Então, pessoal, caso o ouvinte já saiba sobre o que você está falando, no contexto de conversa, né pessoal? Você pode omitir a parte do than também, como no exemplo da frase aqui. My old computer is low. I need something faster, né? Meu computador velho é lento, eu preciso de algo mais rápido. Eu não preciso dizer faster than my old computer repetindo novamente, porque pelo contexto, o ouvinte, né? A pessoa com quem eu estou conversando já vai estar sabendo do que se trata, não há necessidade de repetir. Ok? Então, pessoal, nesse vídeo aprendemos sobre os adjetivos comparativos para fazer relações entre duas coisas ou pessoas. Espero que vocês tenham entendido e gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho